O menino de 11 anos, vítima do próprio irmão, foi até a delegacia acompanhado de um psicólogo do abrigo. Esse foi o segundo depoimento dele à polícia e durou uma hora e meia. A todo momento ele perguntou, ele indagava se o irmão tinha como ter acesso a ele lá no abrigo ou aqui na delegacia, se em algum momento o irmão dele iria se encontrar com ele aqui durante o período que ele estaria na delegacia. E a gente, eu, o educador que participou junto com o Conselho Tutelar, tentamos acalmá-lo a respeito disso. Depois das agressões terem sido descobertas, a criança foi afastada do irmão de 28 anos e está vivendo em um abrigo em Goiânia. Em relação ao comportamento dela, muito bem, muito educada, muito compreensível, muito inteligente. Então, nos surpreende uma criança que passou por tudo isso, ter o nível educacional que ele tem. Dessa vez, o menino não quis dar entrevista, mas no dia em que foi descoberta a agressão, ele mostrou sinais pelo corpo. Duas costelas também foram fraturadas. Tudo só foi descoberto porque o menino mostrou as marcas para vizinhos. Arrumo a casa, lavo a louça, lavo a roupa, faço comida e ainda me xinga, várias coisas. Ele me atrancava para eu não sair, para eu não brincar. José Orlando Araújo foi preso em flagrante, mas acabou solto menos de 24 horas depois. A polícia ouviu, além dos irmãos, dois vizinhos que confirmaram os maus tratos. A cunhada do menino também deve prestar depoimento nos próximos dias. Ela está no Mato Grosso e, por isso, a delegada daqui vai contar com a ajuda da polícia civil do outro estado. Inclusive, teria sido a esposa do irmão quem começou a lhe agredir. Ele falou que ela lhe agredia com muita severidade. Algumas vezes ela amarrava o braço dele para trás, empurrava ele no chão. Já teve vezes que ela empurrou ele de cima da cama e ele achou até que tinha quebrado alguma coisa, que ele ficou com muitas dores na costela no período. Outra vez ela agrediu ele muito forte com cabide. Ele falou que ficou com o rosto todo inchado e ela mandou ele dizer para os vizinhos que ele havia caído e, por conta disso, ele estava com aquele rosto machucado. Esse conselheiro tutelar que acompanhou o depoimento disse que a criança também passava fome. O irmão dele permitia que ele saísse somente para a escola e voltava. Então, que ele era mantido preso, que ficava sem alimentar. De manhã ele não tomava o café da manhã, que na hora do almoço, quando tinha, ele comia miojo ou então ele pedia para uma vizinha que passava para ele por cima do muro, jantar, nem sempre tinha e que sofria constantes agressões, tanto pelo irmão como pela sua cunhada também. Segundo a polícia, as agressões aconteciam há um ano, desde que o menor veio do Maranhão para morar com José Orlando em Goiânia. O suspeito foi quem teria pedido para trazer a criança, já que o pai tinha morrido e a mãe está doente. Agora, o menino aguarda a decisão da justiça para saber o próprio futuro. Ele gosta muito da mãe. Ele fala que a mãe é muito boa para ele, que a mãe nunca agredia. Só que ele, a família é muito pobre lá. Ele falou que a mãe dele trabalha na roça, está muito doente, ela está sobrevivendo com a ajuda de familiares. Então, assim, ele deixou em aberto e eu também não quis ficar entrando muito nesse mérito, porque cabe realmente ao Juizado da Infância e Juventude, então eu não fiquei indagando ele muito a respeito disso.